Água no zóio Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mais ou menos de um mês a gente tromba na rua E a minha felicidade tá mais feliz que a sua Me ver moendo te dói E a prova disso tá aí Água no zóio Só quero saber Por que cê tá chorando Eu sei que terminou, eu só tô superando A joguinha me vê sofrer, mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando? Você não terminou, eu só tô superando A joguinha me vê sofrer, mas eu beijando Jair de Natal, ciclo e gama DJ Loucarpite Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Qualquer novidade sua Mais ou menos de um mês a gente tromba na rua E a minha felicidade tá mais feliz que a sua Me ver moendo te dói Me ver moendo te dói A prova disso tá aí Água no zóio Só quero saber Por que cê tá chorando Eu sei que terminou, eu só tô superando A joguinha me vê sofrer, mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando Eu sei que terminou, eu só tô superando A joguinha me vê sofrer, mas eu beijando DJ Loucarpite Só quero saber Por que cê tá chorando Eu sei que terminou, eu só tô superando A joguinha me vê sofrer, mas eu beijando Jair de Natal, ciclo e gama DJ Loucarpite Bapu, 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 b